Shrizi Trappin' Bangles Blacas Tentezinho Novitese 28, antes que o Maio termine O game tava sujo, o DB fez a faxina Novitese 28, antes que o Maio termine Até tenham coragem, mas sabem como termine Novitese 28, antes que o Maio termine O game tava sujo, o DB fez a faxina Novitese 28, antes que o Maio termine Até tenham coragem, mas sabem como termine Se eles falarem de sonoralidade Todos os senhores decolam minha gangue Nós somos de um novo legado Vamos a trabalhar tipo o Tempo Comba Essa shit é nossa Tem dúvida, pergunta e nos pretos sempre Glam Joga Assim Aqui Ninguém fica com o Bushiki Nem o Dor de Coto Velo então passa um Viki Dripista empreendeia então niga saca Pique Mão flota da chapa Pelo Pumbo escotada Sei Eu fumo com o Pape subito da mesma maneira Que o Pape sem beat E até todas as tendas me chamam os veratos E com o Maio termine eu vi mais um reto Eu sou de Maio, o Bete não Maio Vai rei que é do Cadela no Seis Já bebemos tanto Eu to a me sentir We fly Estudo em uma nave Condutor Pelo meu T1 Vamos com parça Ya Tá muito zangado na casa Não nos compara de que se fã Na praça é só complicada e não vai até dar o DEC Todos meus niggas são verdadeiros enquanto os dois são FAK Ontem no Pape foi Pique Antes de eu fazer RAP E cheguei Eu to a fã Com o Goins até cair Tipo a chuva Temes todo branquinho Tá guardado Ocuba Cadês apertado na mea mão Tipo a luva Aqui ninguém usa fio Usa mensagens em tudo UUH 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 Antes que o Maio termine Antes que o Maio termine Antes que o Maio termine No 23 e 28 Antes que o Maio termine O game tava sujo UUH 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 Antes que o Maio termine Até temei coragem Mas sabem como termine No 23 e 28 Antes que o Maio termine O game tava sujo UUH 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 Até temei coragem Mas sabem como termine Até temei coragem Mas tua label tá na mina Rodeada de becops Espalhando melanina O game tava sujo A tropa fez faxina O meu flow é bem pesado Os putos tão pensa em Jolan Minha boca é iraquica Da barra tá matá Ela chupa a minha dick Acha que eu sou sagatai Duas barras são período Mas da faca tá em sangrar Os nego eu sou alá Seu se arma em Tarzan Minha tropa tá matá KKKKKK E aí Antes que eu maio termine Black as 35 Mil e 1 Toda minha gang da best skill Antes que eu maio termine UTP Toda minha gang da UGB A todos tu se apoie Antes que eu maio termine Oito é fest Essa foi Yes Antes que eu maio termine Black or Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei